Música Eu deixo livre, pensei, porque é que realmente ninguém Corto canela, um doce, marco, assim, laranja, porta, frágil, é boa Vem, gozo, vento e na prausa, um loucão, amiga, amor E pude que me enconcheu Pulou 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 Que o dia um xintiun rosa, es flama azul e mijo E com bici e azul, es grita lilas que cor Que o dia um xintiun rosa, es flama azul e mijo Foi lá que em bici e azul, es grita lilas que cor Mie livre, creu, nunca creu 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 Pulou 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri